Olá, meu nome é Leila dos Anjos, sou formada em Pedagogia e vou ministrar a disciplina de Ciências para crianças do quinto ano. Vamos ver o roteiro da aula de hoje? Nós iremos ver o Universo e Terra, nosso planeta. Você sabe o que é que faz parte do Universo? Na realidade, o Universo é formado por diversos astros, planetas, satélites, cometas e estrelas. E você sabe quando, até onde vai esse Universo? E como ele foi formado? Na realidade, apesar dos cientistas estudarem muito sobre o Universo, ainda não se sabe até onde vai. E como foi formado, os cientistas descobriram que há 14 bilhões de anos atrás, foi formado através do Big Bang, que é uma teoria que explica que um pequeno ponto quente, ele foi se expandindo e resfriando, se expandindo e esfriando, até que formou a galáxia, o tempo e o espaço. Nessa galáxia que foi criada, nós conhecemos a Via Láctea, que na Via Láctea nós temos o Sistema Solar. Esse aqui é o Sistema Solar e a gente tem aqui o Sol, o planeta Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Todos esses planetas aqui, eles estão numa trajetória em torno do Sol, que a gente chama de órbita. Além disso, nós temos também os satélites, que são astros sem iluminação própria, que giram em torno desses planetas. Outra coisa que temos também no nosso universo são os cometas, que são fragmentos de rochas ou de blocos de gelo, que ao chegarem perto do Sol, eles ficam com a cauda bem luminosa. Então, a gente vai ver um pouquinho cada característica desses planetas que fazem parte do Sistema Solar. Mercúrio, essas fotos, lembrando que essas fotos são fotos de satélite, ok? Mercúrio, quase do tamanho da Lua, o mais próximo ao Sol. A temperatura da sua superfície pode atingir até 430 graus Celsius durante o dia e 170 graus Celsius durante a noite. Vênus é o segundo planeta mais próximo do Sol e tem tamanho parecido com o da Terra. A temperatura de sua superfície pode chegar a 400 graus Celsius durante o dia. Marte é o quarto planeta mais próximo do Sol. Sua atmosfera é formada principalmente por gás carbônico. A temperatura pode atingir 120 graus Celsius negativos. É o planeta mais próximo da Terra. Júpiter é o quinto planeta do Sistema Solar. É o maior planeta do Sistema. A temperatura é abaixo de 120 graus Celsius negativos. É formado em sua maior parte por gases. Saturno é o sexto planeta do Sistema Solar e o segundo maior em tamanho. Possui anéis formados por cristais de gelo e rochas. Urano é o sétimo planeta do Sistema. Também possui anéis. Está tão distante da Terra que a luz que ele reflete chega à Terra muito fraca. Netuno é o oitavo planeta que compõe o Sistema Solar. Assim como Urano também não pode ser visto a olho nu da Terra. E a Terra que é o nosso planeta, é o terceiro planeta do Sistema Solar e possui um satélite natural que é a Lua. Então, estudando mais sobre o nosso universo, você já parou para pensar quantos planetas existem no universo? E você acha que tem como ter vida em outros planetas? Olha só, mesmo cientistas estudando muito sobre esse assunto, não conseguiu ainda identificar quantas galáxias tem no universo, quantos planetas tem no universo. Em relação se a vida em outros planetas, até hoje os cientistas utilizam de estudos para identificar isso. Vocês viram algumas características dos planetas, alguns são inabitáveis, pelo menos para a gente ser humano, porque é acima de 40 graus Celsius ou então 120 graus negativos. Então, se a gente fosse viver em um desses planetas, nós não conseguiríamos. Mas, pensando na possibilidade de existir vida em outros planetas, os cientistas fazem o que? Eles fizeram, por exemplo, no dia 20 de agosto de 1977, a sonda Voyager 2, que ela foi lançada ao espaço mandando uma mensagem de paz e amizade da Terra. Então, eles tinham que botar uma placa de metal com a foto de um homem ou uma mulher. Eles mandaram também um CD de ouro, que nesse CD tinha um choro de bebê, sons da natureza, querendo passar que na nossa Terra tem vida, tem diversidade e ver se a gente consegue identificar vidas em outros planetas. Os cientistas, até hoje, estão em busca de fazer essa descoberta. Mas, voltando aqui para o nosso planeta, que é a Terra, o que é que a gente consegue identificar? A olho nu. Quando a gente olha essa imagem aqui do nosso planeta, a gente consegue identificar, tanto na imagem de satélite, quanto morando na Terra, a gente consegue identificar, a gente consegue identificar a água, que faz parte da hidrosfera, que são os rios, lagos, mares e oceanos. A parte que não tem água, que é a crosta terrestre, a gente consegue identificar o quê? Os continentes. Nós conseguimos identificar também nessa crosta terrestre o solo, a rocha e os minerais. Nós conseguimos ver também as nuvens e, através de estudos, nós identificamos que a atmosfera, que nós não conseguimos ver a olho nu, ela é formada de vapor de água e outros gases, nitrogênio, oxigênio, gás carbônico. Conseguimos identificar também, através de estudos, o fundo dos oceanos, que na realidade tem também uma crosta terrestre lá, tem, como a gente pode dizer assim, um solo, é habitável para alguns seres, marítimos e tudo. Então, isso a gente não consegue ver a olho nu, ok? E na superfície terrestre a gente consegue identificar, como eu já disse, o rio, o mar, as florestas, o deserto, o fundo do oceano, o oceano, cidade, o vulcão, geleiras e roxas. Então, quando a gente vai pegar o mapa mundo, a gente sabe de primeira mão que, se a gente for comparar todos os planetas, o planeta Terra é o único que possui maior quantidade água em estado líquido. E essa água em estado líquido forma o quê? Os oceanos, o oceano Pacífico, o oceano Atlântico e o oceano Índico. E os continentes, nós colocamos nomes neles, que são O, América, continente americano, África, continente africano, Europa, Ásia, Oceania e Antártida. Então, a gente sabe que nessa superfície terrestre é possível seres vivos sobreviverem. Então, são seres vivos que habitam a Terra. 11 quilômetros abaixo do oceano, há vida. E 8 quilômetros acima do nível do mar também. Agora, a gente sabe que quando a gente vai estudar o mapa mundo, cada lugar aqui desse, ele vai ter uma condição de vida diferenciada. Por exemplo, quem mora mais aqui, nessa área que faz bastante calor, chove muito, que é uma área tropical, vai ter uma maior quantidade de seres vivos, porque tem mais água, tem mais condições de vida. Já os seres vivos e as pessoas que estão nessa parte aqui, mais clara no deserto, a gente vai identificar que em relação à fauna e à flora, vai ter uma pouca quantidade de diversidade, justamente pela condição que esse ambiente oferece. E o que é que nós vimos na aula de hoje? Os astros que tem no universo, vimos um pouquinho da teoria do Big Bang, vimos sobre a Via Láctea, o Sistema Solar e os seus planetas, que tudo isso faz parte de uma galáxia. Vimos elementos visíveis e características da superfície terrestre. Essa foi a nossa aula de ciências de hoje, a nossa primeira aula, e essas são as referências. Até breve! Legenda Adriana Zanotto